Coronel Jesuíno não gostou nem um pouco porque a esposa foi falar para a mãe dela porque ele não procura ela mais. Perdoa eu, mas desde a noite do nosso casamento o senhor não me procurou mais? Ele agrado não, é? Eu lhe procuro quando eu quiser que eu sou seu marido. Tu não podia nem pensar uma coisa dessas. É que eu contei para a mãinha e ela acha que tem alguma coisa errada. Tu foi falar das nossas intimidades com a tua mãe? É minha mãe, eu tenho direito. O teu direito de obedecer teu marido, eu não quero saber de mexerir com a tua mãe. Eu lhe peço perdão. O teu cheiro, gosto não. Mas meu marido, eu tomo banho sempre, uso perfume. Teu perfume é ruim. Para quem gostou do conteúdo, deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para adquirir novos conteúdos.